Música 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 Estamos de luto aos manos que se foram E aos que ficaram meus pesamis Aguardem sua vez Não tem apelo pro inferno nem oração lá pra cima Todo mundo já era, é uma contagem regressiva Cada mano numa alta vela acesa Mesma cena, um caixão que mal identifico Será que valeu a pena? O sangue no peito, o B.O. no carro forte O plaquê de dólar, o caixão velado por ninguém A lágrima da coroa que de canto chora Ontem um moleque que sonhava com videogame no Natal Hoje um cadáver em pedaços, desfigurado e reconhecível Embaixo do jornal, sem marcha fundo E bricortejo só ao toque da sirene Apenas mais um defunto, mais uma cruz no cemitério Outra medalha pra civil, outra medalha pra PM E nesse embalo quantos manos meus eu já contei Com certeza o velório de quase todos eu presenciei Sempre no mesmo estilo, caixão caindo aos pedaços Botaram quase a bunda no crack E como o lixo foram enterrados Cadê a autoestima? Aqui ninguém se liga Que ser esperto não é ser ladrão É não morrer no oitão Na dose da polícia Ainda me lembro do glicério Cambucida antiga Pivetada no caminho Estudando ser um alguém na vida Não progredir honestamente Mas no crime a história se inverte De um 5, 5, 16 Hoje a banca toda é 121 12, 157 Assalto a banco, homicídio, tráfico Coisas desse tipo Só que existe um detalhe A cada fita ninguém volta rico Muito menos vivo Se alguém tomasse como exemplo Cada vez sanguentado Não haveria tanto embalo Rezando pra ser finado Não haveria o IML lotado Com os nossos manos Não haveria a nossa juventude Imbecilmente se acabando Não quero ver mais mano O meu sendo apenas defunto E aos manos que se foram Nós estamos de luto Seu entero não vai ter Ninguém chegou Aos manos que se foram Nós estamos de luto É só mais um outro caixão Só mais um que um Aos manos que se foram No cadáver como lixo Todo necrotério Sem flores nem lágrimas No cemitério Se foram Estamos de luto Estamos apresentando a imbecilidade A lei do mais forte Aqui a tal malandragem Não tem espaço pra altar E o aqui quem se dá bem É quem atira primeiro Argumentos pouco interessam O negócio é dinheiro É cocaína É malandragem Pilantra na mira Esquemas de assaltos Aliados falsos Várias vadias O vínculo com a morte A porta do inferno Ninguém pega boi Não tem otário Nem especo Quem está com revólver Tem a razão A lei foi feita assim Aqui por nós A lei de ladrão Não tem negócio de irmão Que branco e preto Que nada Deveu dinheiro Deu bonde em farinha Se liga na rajada Que dinheiro Dinheiro da droga Não te devo nada Então vai Assim se movimenta Parte pobre O submundo Unicidade Sem chance Aqui ninguém tem futuro Um corredor da morte Onde a cadeira elétrica São os próprios manos Na crocodilagem Não tem pessoa certa Não existe aliado Nem mano de parada Se a casa cai num DP Foi ele aí Eu não sei de nada Quantas vezes vi Os próprios manos Se caguetando Tornando-se inimigos Na sequência Se matando Aquele aliado Que roubava do meu lado Deu brecha Me caguetou Vai vir afinado A regra é assim Simples e eficaz Se filantrou Já deu motivo Então Descanse em paz Não compre sua passagem Para o inferno Seja mais que malandro Dez vezes mais que esperto Não seja apenas Só mais um defunto É que pra morte da gente Dificilmente mano Alguém ficar de luto Seu enterro não vai ter ninguém Aos manos que se foram Nós estamos de luto É só mais um outro caixão Só mais um Aos manos que se foram No cadáver É como o lixo No necrotério Sem flores Nem água E mais um cemitério Somos que se foram Estamos de luto Ouço tiros daqui Mas o mano se foi A casa caiu Caguetagem Não teve boi Mas um outro aliado Na delegacia Se abriu igual Uma piranha E aí só alegria É a tal lei de ladrão Capítulo proteção Se eu tô bem Tô vivo Descanso em paz Humano no caixão É o lado irônico Do crime Sem a menor graça Seu aliado De quadrilha É o mesmo que te enterra É a mão Que segura a sua alça Sem aplausos Salva de tiros É só mais um episódio Do suicídio coletivo É só mais um Finado Mais um difunto Mais um enterro Ninguém de preto Ninguém de luto É triste sim Mas na verdade O que mais me deixa atacado É saber que não importa O quanto as afinados Manos enterrados Nosso veneno é ignorado Aqui não tem enterro Não tem crack Polícia PT engatilhada Aqui não existe inferno É tudo paz Só alegria Quebrada da playboyzada Que nada Eu tô falando da Muniz De Souza Do Glicério Do Ipiranga Cambuci Se liga é cemitério Não precisa de favela Barraco pra ser quebrada De ladrão Periferia interior Centro vacilou Bum É caixão São Paulo De ponta a ponta É um difunto Esperando o seu enterro Em nome do pai Zona norte Em nome do filho Zona sul Do espírito santo Leste Zona oeste Amém Meus sentimentos Nossa quebrada Segue a regra O Lucifer Decide o nosso fim Aqui é rota Enterro Influência ruim Muniz de Souza De luto PT 38 Salve o Mano Ney E o Nicolau Assassinado Ali no posto Salve o Mano DG Meu velho Mano DG Bons tempos Maranja aí A quebrada em peso Até hoje Lamenta o seu fim Salve o Mano Tony Morto numa parada Salve todos Manos assassinados De todas as quebradas Facção central E aos que se foram Nós sentimos muito Mano Eduardo Eric 12 Dundum Nós estamos de luto Seu enterro Não vai ver Ninguém de todos Que se foram Nós estamos de luto É só mais um Outro caixão Só mais um Outro caixão Só mais um Que se foram Nos cadáver como lixo No necrotério Sem flores Nem lágrimas No cemitério Estamos de luto Não vai ver Não vai ver Obrigado.